Então, por isso, o meu método é baseado em avaliação. Sim. Toda tratativa tem que começar de uma avaliação. Você começa com a mão, né? Geralmente você começa com a mão palpando, fazendo tudo. Exatamente. Como eu falei, eu sou fã da terapia manual, né? Exato. Então, com o tempo, a gente já começa a aprender a ter olhos nas mãos, né? Sim. Então, esses olhos vão começar a trazer uma informação pra gente de identificação. Então, toda avaliação, ela não tem que ser o paciente do outro lado da mesa e eu aqui. Claro, a gente começa a pegar a amnésia, a história clínica do paciente, coloca ele na maca e a partir daí a gente começa a avaliar ele, palpar os pontos doloridos e começa a identificar as disfunções, né? Exato. Um dos muitos, por exemplo, da minha bursite, a gente identificou que vem da minha escápula, do meu posicionamento escapular, no meu dia a dia de trabalho. Logicamente, também devido aos exercícios que eu tentei praticar um pouquinho, tá? Fui fazer beat tênis, aí acabou comigo. Mas, muito. Então, a gente identificou que veio dessa escápula e que essa tendinite, foi se espalhando e gerou essa bursite. Exatamente. A bursite, por si só, é uma cápsula onde a função dela é diminuir o impacto intraarticular, né? E, no caso da Ju, ela tinha uma fraqueza muscular ali e foi praticar um esporte que talvez ela não estava com a musculatura tão preparada assim, né? Pra fazer aquele esporte. E se eu bem conheço ela, ela provavelmente não chegou lá e começou a brincar de bola, passando bola pras filhas dela. Ela começou a chegar arrebentando, né? E aí a articulação não aguenta. O músculo fraco sobrecarrega a articulação. E aí começou a fazer um processo de retração e apertar essa articulação glenomeral, que é essa articulação do ombro. E, a partir daí, começou a apertar a bursa subacromial dela e aí evoluiu pras dores aí. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto